E por isso tem legenda, tirei cocô de fumo e caguei na sua cabeça Só que esse daqui é o time, então o coração parou de bater Não percebeu que esse vício é de crime? Não entendi meu parceiro, tudo bem que percebeu Já que o coração parou de bater, derruba o microfone e você já perdeu Entendi, mas você pegou, mas você pegou Por isso que a sua rima nunca funcionou Até porque a rima é um dergal, deu 100% e eu 50% Elevação espiritual Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobre a vida e quem vai dançar a guerra Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobre a vida e quem vai dançar a guerra Primeiramente só quero fazer um agradecimento Sabia que o tempo eu não tava dando 100% Minha mente tava confusa com o que tinha aqui dentro Por isso que eu fiz a rima aqui de fora pra dentro pra ver Se eu conseguia correr atrás do prejuízo E vi que se eu largasse isso eu perdi o juízo Eu não entendo por isso que fazer essa rima é dolorosa e vou arrancar o dente Eu só quero não ser mais indecisa Curte a brisa, becky do hip hop e eu sempre vou vestir a camisa Independente do que aconteça, pois eu sei que rima e poesia nunca saiu na cabeça É como se fosse mais do que eu podesse dizer É como se eu fosse capaz de te empreender Valeu pelo chaveiro, mano, pra você André de ser bom, se eu só posso agradecer Tá ligado, mano, que a cultura é rupaz E eu já disse que a primeira vez que eu ganha leste Que eu não colava tanto Agora não sou freguês Acho que eu colhei aqui pela segunda vez E fico tão feliz aqui nessa trajetória Porque eu vi lá dos vídeos todos fazendo história Eu tava parada, ficava nem nada E no final de tudo, mano, eu voltei pra essa rima Que eu vi que era bem bolada Então não interessa, mas eu não faço compensa Só quero agradecer de novo aqui do Divã E lembra lá na leste, tava com os melhores Eu rimei com os melhores de me tornem campeão É isso, meu amor, é só singelo Vou mandar um salve pro Cleiton Marcelo Cleiton Marcelo, você é o nosso cachorro Criar o meu, desculpa, soldado no morro Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobre crime, quem manda ser na feira Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobre crime, quem manda ser na feira É isso, sério, salve, 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 salve Geraldo, que torna, chega aqui Mais tarde aqui na câmera, para não se analisar